O presidente Michel Temer disse na noite desta terça-feira que espera que o Congresso Nacional aprove rapidamente a proposta de reforma trabalhista enviada pelo Executivo ao Legislativo e afirmou a uma plateia de parlamentares da bancada ruralista que o governo quer simplificar o sistema tributário. O presidente disse que a proposta de reforma trabalhista que enviou ao Congresso foi uma conjugação, uma compreensão de esforços entre os empregados e os empregadores. No entanto, o texto que tem entre seus pontos centrais a prevalência de acordos coletivos sobre a legislação foi alvo de críticas de sindicalistas. O presidente também afirmou que o governo tem a intenção de alterar a legislação tributária do país. Legenda Adriana Zanotto